Fala sobrinho, seu Alex na área, tudo bem com vocês? É isso mesmo que vocês leram aí, sobrinhos. Seu Alex vai presentear um inscrito, um sobrinho querido, com uma conta americana e... 10 reais. 10 reais não. 10 dólares na carteira pra você gastar da maneira que você quiser. Mas antes disso, sobrinho, eu quero falar pra vocês por que que eu vou fazer isso, o que que aconteceu. O vídeo de hoje é sobre como assinar a Playstation Now um mês, né? Um mês com 10 dólares. Mas tem uma pegadinha aí, eu vou falar pra vocês agora, mas antes disso, você que ainda não é inscrito nesse canal lindo e maravilhoso, vai, 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 se inscreve aí! Deixa aquele like esmagador pra fortalecer o canal do seu Alex. Dá aquele joinha aí. Bora pro vídeo! Então, bora lá, sobrinhos! Vou explicar pra vocês aqui agora. Esse vídeo, eu gravei ele no intuito de mostrar pra vocês, ensinar como assinar a Playstation Now um mês, né? Com 10 dólares, que é o valor. Só que tem um problema nisso aí. De antemão, eu não consegui, tá, sobrinhos? Eu não consegui. De forma lícita, não tem jeito, tá? De forma lícita, sem burlar nenhuma regra, não tem jeito. Por isso, vocês já sabem, né? Aqui no canal do seu Alex, eu só ensino o que é lícito. Eu só trago pra vocês alguma coisa que for lícita. E, de maneira lícita, eu não consegui. Eu vou mostrar pra vocês aqui o que é... Por que que não tem jeito. Olha só. Essa conta aqui, ó. Sobrinho Alex, vai ser a sua conta. Se você ganhar ela aí, eu vou falar pra vocês aí depois como que nós vamos fazer para concorrer a essa conta aí da Play... Ah, essa conta da Playstation Now. A essa conta americana com esses 10 dólares na carteira. Olha aqui, sobrinhos. Aqui tem uma pegadinha. Vocês estão vendo ali, ó. Um mês. Vocês estão vendo ali, ó. R$ 9,99. E a forma de pagamento tá ali, ó. Crédito, débito ou PayPal. Não tem jeito de você assinar com o gift card sem você ter um cartão internacional ou uma conta Paypal internacional. Esse é o problema. Quando você clica aqui... Eu vou mostrar pra vocês ali, ó. Tem aqui, ó, jeito de você colocar o gift card aqui. Só que mesmo você colocando o gift card, você é obrigado a colocar uma forma desses dois pagamentos aqui. É brincadeira, né? Eu sei por que que eles fizeram isso, sobrinhos. Eu não sei. Mas... É... É uma maneira que... Não sei, deles tentarem fidelizar ou alguma coisa assim que eles encontraram aqui. Eu não sei por que que acontece isso, tá, sobrinhos? Fica ali. Não tem jeito. Eu vou mostrar pra vocês aqui a carteira. Olha lá, ó. Wallet. Aqui embaixo aqui. Wallet. 10 dólares. É essa conta. E essa carteira recheada aqui que eu vou doar para algum sobrinho aí. Mas calma. Calma que eu vou explicar como. Que vai ser doada, mas tem... Vai ser difícil não, tá, sobrinhos? Eu sei que vão ter muitos concorrentes, mas participar não vai ser difícil. Mas é isso aí, sobrinhos. Vocês podem ver aqui. Tem 10 dólares ali na carteira ali. Você não... Eu não consigo... Olha lá, ó. Vou confirmar, ó. Confirmar. Vem pra essa tela aqui. E com essa tela aqui, eu vou explicar pra vocês agora o que que acontece. Eu coloquei o gift card. Aí eu tenho que adicionar um cartão de crédito internacional. Eu tenho cartão de crédito internacional. Mas eles não permitem se ele não for com o endereço americano. Que é onde nós fazemos a conta americana, né? E também o Paypal. Eu tenho Paypal. Coloquei meu Paypal, mas ele não entra. Porque você tem que ter a conta Paypal. No Paypal exige também o endereço. E exige o endereço americano. Então, sobrinhos, pra mim, isso aqui não é possível. Pra mim não é possível, tá? Então eu resolvi, né? Já que eu queria fazer esse vídeo aí e não consegui. Então eu falei. Tá na hora de eu presentear meus sobrinhos. Eu vou fazer uma campanha para doar para algum sobrinho aí. Isso aí. Vamos voltar pra tela cheia ali, sobrinhos. Pera aí. Então, infelizmente, sobrinhos, não tem como assinar de forma lícita a conta da Playstation Now americana o mês. Se você for assinar um ano, você vai colocar o gift card ali. Eles não vão exigir mais nada. Na forma de três meses, eu esqueci de olhar se eles exigem isso, sobrinhos. Eu vou falar pra você agora. Na conta dos três meses, não exige. Na conta dos três meses, você consegue com o gift card. Você consegue, sobrinho. não tem ali Required Crédito ou Débito ou Paypal. Não tem escrito ali. Só pra confirmar aqui, pra passar a informação pra vocês. Com os três meses, você consegue assinar com o gift card. Beleza, sobrinhos? É... Infelizmente, eu não consegui assinar essa Playstation Now, mas eu tive essa ideia e eu quero presentear um de vocês. Sobrinhos, eu vou fazer um vídeo explicando tudo que deverá ser feito pra você concorrer a conta, essa conta americana com os 10 dólares na carteira. Eu vou soltar um vídeo. Fiquem de olho na comunidade aí que o dia que eu for soltar eu ainda vou elaborar como é que vai ser essa promoção aí. Eu vou soltar na comunidade e vou avisar amanhã um vídeo que vai explicar o que precisa pra concorrer a essa conta aí. Beleza, sobrinhos? Esse foi o vídeo de hoje. Infelizmente, eu não consegui trazer o que eu queria trazer, mas estou trazendo a novidade pra vocês e espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam, se inscreve e deixa aquele like esmagador pra fortalecer o canal do Tchalex. Um beijo, fiquem com Deus e até a próxima.